O motociclista Francisco Charles dos Santos Souza, 35 anos, morreu na noite deste domingo, 24 de dezembro, após uma colisão lateral contra um carro-jeep modelo Renegade. O acidente foi registrado na BR-402, zona rural de Parnaíba. A batida contra um automóvel que seguia em sentido oposto pela mesma via foi registrada por volta das 21h30. Na altura do aterro sanitário, uma viatura do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e tentou reanimar o motociclista, que não resistiu aos ferimentos graves e morreu no local. O motorista e os passageiros do veículo atingido não se machucaram. Segundo foi apurado, o condutor do carro ainda tentou desviar para evitar a colisão. O mesmo permaneceu no local até a chegada da PRF. A gente estava indo em sentido polho d'água, a gente estava do lado direito da pista, que é sentido para lá, e a moto veio na contramão em direção. E aí a gente ainda tentou tirar o carro, o motorista, né? Tentou tirar o carro e a moto pegou de cheio com a gente. Parece que ele veio a óbito já. E aí era ele que estava errado, né? Ele começou a vir em zigue-zague e do nada entrou na contramão. Aí não deu tempo de nada, ele vinha correndo muito. A gente com a criança de colo no carro, família indo passeio de Natal, mas não deu tempo de nada. Mas graças a Deus com a gente está tudo bem. Infelizmente ele veio a óbito e é isso. E vocês prestaram todo o socorro à vítima? Sim, já chamamos, ligamos na ambulância, a ambulância chegou, também ligamos para a polícia. A polícia deu uma parada aqui, mas já passou e é isso. Você sabe me dizer se já apareceu alguém da família dele, da vítima ou não? Não, não sei dizer, porque não sei dizer que eu não vi ali. A perícia técnica da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal compareceram no local e realizaram os trabalhos periciais. Em seguida, o corpo da vítima foi removido pelo Instituto de Medicina Legal, IML. A corte foi removido pelo Instituto de Medicina Legal.